Muito boa tarde a todos. Então estamos dando início a mais uma edição do Coloque de Matemática da Universidade Federal de Santa Catarina. Para você que é nosso aluninho e está matriculado, não se esqueça de ir no Moodle e marcar sua presença para a palestra de hoje. Na tarde de hoje temos a honra de receber o professor Pedro da Silva Peixoto. Ele é professor do IME USP desde 2014, mas a sua carreira é interessante. Ele fez bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional no IME, mas antes de fazer o mestrado, ele fez uma especialização em medição, análise, previsão, modelagem no nível do mar, no Instituto Oceanográfico da USP. Então isso é algo inusitado dentro da carreira de um matemático. Depois, obviamente, ele fez mestrado em Matemática Aplicada e o doutorado em Matemática Aplicada, ambos no IME USP. E com um período no doutorado, com período em sanduíche, no prestigioso Instituto Isaac Newton em Cambridge. Também tem um pós-doc na Universidade de Exeter, também na Inglaterra. E as suas áreas de atuação são análise numérica, métodos numéricos para equações diferenciais, dinâmica de fluidos computacional, modelagem atmosférica global, modelagem e, mais recentemente, modelagem e análise estatística em biotecnologia. Inclusive, o professor Paulo, há duas semanas atrás, citou o professor Pedro Peixoto em um trabalho conjunto sobre a transmissão do vírus da Covid. Eu avisei que o professor Pedro pode estar tendo problemas com a sua webcam, mas ele está nos ouvindo e vai continuar falando. Então, com você, professor Pedro, pode falar hoje sobre Challenges of Mathematics and Numerical Modeling of Atmosphere Dynamics. É com você. Muito obrigado, obrigado pela introdução. Então, antes de mais nada, agradecer o convite para o coloquio. Eu acho que vocês estão com uma série de coloquios que são bem interessantes. Então, quando eu recebi o convite, eu estava conversando com o Antônio Leitão e tinham duas propostas aí de palestras de público mais geral que a gente podia oferecer. Uma era relacionada a pesquisas de Covid e uma outra relacionada a modelos de previsão do tempo. Como teve essa palestra do Paulo, há duas semanas atrás, a gente preferiu falar agora do meu tema central de uma pesquisa que é de previsão do tempo. Mas quem tiver curiosidade das pesquisas em relação à Covid pode entrar no meu site, vai aparecer no final e acho que tem no link do YouTube detalhes das pesquisas sobre Covid. Mas aí a ideia de hoje é seguir com essa palestra que tem um título meio floreado aí do matemática, mas a ideia é introduzir um aluno de final de graduação ou de pós-graduação no que que é a matemática que está por trás de um modelo de previsão do tempo ou um modelo climático, tá? E algumas nuances que tem nisso, tá? Eu vou focar um pouco, quer dizer, numa contextualização histórica e mais para o foco numérico. De fato, como é que a gente pega as equações, discretiza e resolve o problema de previsão do tempo de forma mais completa, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa... Então, bom, eu vou deixar claro também, se tiver dúvida no YouTube e questões, eu gosto muito de coisa interativa. Então, pode mandar que eu acho que aparece aqui para mim e eu posso comentar ao longo da apresentação, tá? Então, a primeira coisa que as pessoas não estão tão... Não é tão óbvio para as pessoas, mas a atmosfera ela é um fluido, tá? Apesar de a gente ter mais a água como objeto de fluido, óleo, assim, o ar é um fluido, tá? É um gás. E é isso que a gente quer modelar. E ela tem uma estrutura bem diversa, tá? Mas ela é bem fininha. Quer dizer, pensando no tamanho da Terra, né? Quer dizer, a gente tem a atmosfera mesmo aqui em 10 quilômetros. E a gente vai querer modelar, às vezes, até 100 quilômetros, tá? Para pegar a estratosfera. Mas, em geral, a gente vai estar interessado nesse... nesse pedacinho da atmosfera, que é onde a gente vive, tá? Tá bom. Então, a gente vai, óbvio, fazer algumas certas premissas, que a gente vai ver que são bem razoáveis, na verdade. Então, primeiro, eu vou mostrar o grau de complexidade do problema que a gente quer modelar. E aí, depois, vou começar a simplificar o problema para a gente conseguir entender matematicamente. E depois complico de novo. Então, a gente vai fazer um percurso aí desse jeito, tá? Então, vamos entender a complexidade do que a gente quer modelar. Então, você tem fenômenos... A gente vai assumir continuidade. Isso é uma hipótese razoável. A gente tem fenômenos termodinâmicos acontecendo. E a gente tem, que é onde a matemática vai entrar, assim, de um jeito bonito, toda essa questão de ondas, circulação, turbulência, formação de ciclones. Então, a gente vai querer modelar um sistema dinâmico que tem como solução coisas desse tipo que estão aparecendo aqui do lado direito da tela. Então, em particular, aqui, o que eu fiz? Isso aqui é mais como motivação. Deixa eu pôr aqui. Então, isso aqui é o resultado de uma simulação, de um modelo de previsão do tempo. Na verdade, aqui é um modelo europeu. A gente já vai comentar sobre ele daqui a pouco. Isso aqui foi uma simulação que foi rodada ontem. Então, ela terminou de rodar ontem de manhã, fazendo previsão para os próximos 10 dias. E aqui o vídeo está passando e está passando o dia aqui. Agora, ele está apresentando os ventos para sábado. A cor e essas setinhas são indicativos dos ventos. E essas linhas que estão aqui são indicativos de pressão. Então, só... Não vou entrar no meteorologiquês, mas a... Opa, deixa eu voltar aqui um pouco. O que a gente enxerga? A gente teve uma zona de baixa pressão que está indo embora. Foi o que trouxe essas chuvas esses últimos dias aí, em Florianópolis, inclusive. Que está indo embora e está dando lugar para uma alta pressão aqui. Que vai ter suas próprias características meteorológicas. E você tem esse regime acontecendo. O que eu quero ressaltar aqui, que foi importante, quer dizer, do ponto de vista matemático e, enfim, de curiosidades em geral. A complexidade desse fluido, tá? Quer dizer, o tipo de frentes que se formam, o tipo de variação de vento, o tipo de perfil de velocidade que se forma, tá? Então, é um tipo de... É um tipo de dinâmica bem complicada, tá? E o objetivo é a gente fazer o caminho completo. Eu vou mostrar aqui a parte mais básica de modelagem matemática disso. Mas eu quero deixar mais ou menos um caminho para quem quiser entender como é que a gente sai das equações e chega, de fato, nesse mapa, tá? Como é que a gente chegaria numa previsão de tempo completo. Vocês vão ver que tem muita coisa de matemática e muita coisa de computação envolvida. Então, vamos lá. Eu acho que eu saí aqui da tela cheia. Então, para entender isso, eu quero fazer um panorama histórico, tá? Que eu acho que fica mais fácil. Então, lá atrás, 1890, né? Um dos primeiros resultados para entender a questão da atmosfera é esse terreno de circulação de Bjergnis. Teve bastante desenvolvimento na Noruega, Dinamarca, no começo de alguns desenvolvimentos para a previsão do tempo, para análises climáticas. E o resultado é relativamente simples, tá? É uma relação de que a circulação... E aqui, a circulação, a gente vai entender ela como uma vorticidade, um giro mesmo, mas a gente tem que pensar que a Terra está girando também, tá? Então, a gente tem dois fenômenos rodando aí, fisicamente. E o resultado principal é que existe conservação dessa circulação, tá? Esse é um dos principais resultados. Quer dizer, a quantidade que está girando segue essa lei de conservação, que se o fluido se mexe, essa propriedade tem que se conservar. A rotação, essa combinação de rotação que a gente vai chamar de relativa e mais a da Terra, aqui, o defeito de rotação da Terra, vai ter que ser conservado, tá? Então, esse é um dos carros-chefes aí, para a gente começar a entender como é que funcionam os ciclones, tá? Então, isso já permitia, na época, a gente entender para onde é que vai o ciclone, né? Quer dizer, ele vai ser conservado e ele vai aumentar, vai diminuir. Isso é essencialmente baseado em uma equaçãozinha de conservação de vorticidade. Então, como é que funciona isso? Vamos ver aqui, só para a gente entender a aula 101 de dinâmica meteorológica, para a gente entender quão bonitinho isso é, tá? Então, a gente fala assim, olha, a derivada da vorticidade total tem que ser conservada, tem que ser zero. Ao longo do... você tem um escoamento, tem um vento, então, ao longo desse vento, essa vorticidade tem que ser conservada. Mas essa vorticidade é formada por duas componentes. Uma relativa, que é essa aqui, e uma que é o termo de Corioli, que a gente chama, que é o termo relativo à rotação da Terra. Agora, se isso aqui é conservado ao longo do fluido, vamos ver o que acontece. Quando eu estou com a Terra rodando aqui, e eu estou aqui no Equador, eu estou parado. Eu não estou com giro em mim mesmo. Digamos que eu estou parado aqui no Equador. É só a rotação da Terra que está acontecendo. Por conservação, se essa pessoinha aqui viaja um pouquinho mais a norte, aqui, tá? Ela tem que preservar essa vorticidade. Só que, à medida que eu vou aumentando a latitude, o efeito de rotação da Terra vai aumentando. O máximo de rotação está aqui no polo, tá? Então, ele ganha F. Se ele ganha F, para isso aqui ser conservado, ele tem que perder isso aqui. Então, ele começa a girar no sentido oposto, tá? Então, isso aqui é um balanço bem simples, que diz o seguinte. Se você tem uma massa de ar que está indo para a norte, ele vai perdendo ou ganhando giro, vorticidade. Simplesmente para compensar a rotação da Terra. E isso aqui define o que a gente chama de modelo de vorticidade barotrópica, que vocês vão ver que na década de 50 foi um dos primeiros modelos de previsão do tempo a fazer previsão do tempo de verdade, tá? Quer dizer, a fazer previsão realista mesmo. Baseada simplesmente nesse princípio físico de conservação de vorticidade. Tá bom, mas a gente, quer dizer, fisicamente a gente sabe que dá para fazer modelos muito mais sofisticados, certo? Quer dizer, as leis de Newton já estavam por aí, né? Então, a gente já conseguia, em 1900 mais ou menos, pensar em equações mais sofisticadas. E esse cara aqui, o Lewis Frye Richardson, foi um gênio realmente disso. Em 1922, ele publicou um livro que mostrava como é que eu poderia fazer a primeira previsão numérica do tempo, tá? E ela era baseada nessas equações que a gente chama de equações primitivas, que, para quem já mexeu um pouquinho com os seus diferenciais, elas têm a ver, elas são uma simplificação das equações de Navier-Stokes, tá? Então, elas têm uma equação do momento, que diz respeito como é que a velocidade dos ventos vão variar. Ela tem uma equação de massa, como é que a densidade vai variar. Ela vai ser simplesmente, nesse caso, transportada, um termo de divergência, pode concentrar e expandir. E umas equações termodinâmicas. E aqui vale ressaltar, quer dizer, até hoje, muitos modelos de previsão do tempo usam isso aqui para fazer a previsão do tempo, tá? Então, é um modelo super sofisticado, tá? A gente vai ver que a nova geração de previsão do tempo está avançando um pouquinho nisso. Mas isso aqui é um super modelo que esse cara aqui, em 1922, já estava bem postulando isso como sendo o potencial para a previsão do tempo, tá? Ressalto aqui que, nessa época, não tinha computador, tá? Então, vamos ver o que esse cara fez. Esse cara fez o seguinte, ele pegou o mapa da Europa e ladrilhou em quadradinhos, desse tamanho, que nem está aqui, tá? Em latitude e longitude. Então, cada quadradinho tem mais ou menos 200 quilômetros. E pegou cada uma daquelas derivadas que estavam aparecendo aqui e colocou como diferenças, tá? Então, aqui é um gradiente, por exemplo, o gradiente é derivado em x e derivado em y, né? Então, derivado em x, você faz o quê? Você faz um delta da variável em x, dividido por delta x, tá? E ele fez isso para esses quadradinhos e fez uma discretização. A discretização dele foi bem esperta, tinha umas características bem legais de pontos de análise numérica. Ele fez essa discretização e, durante a Primeira Guerra Mundial, ele era motorista de ambulância. E aí ele ficou na ambulância, com um monte de bloquinho de papel, fazendo as contas para tentar simular uma condição de previsão do tempo real. Ele pegou dados reais de pressão, velocidade dos ventos que tinha, algumas bases da Europa, e saiu fazendo e demorou vários meses de cálculo na mão. Nessa época, eu não tinha computador. E esse cara foi um visionário nesse sentido, porque ele enxergou sem imaginar um computador, ele imaginou, tá bom, eu estou demorando vários meses, então isso não seria viável para fazer previsão do tempo, porque é óbvio que depois que eu terminei de fazer essas contas de vários meses, o tempo já aconteceu e eu já sei o que aconteceu. Então ele imaginou que hoje a gente enxerga como sendo a primeira ideia de um supercomputador, que seria o seguinte, um supercomputador paralelo, que seria o seguinte, você tem uma sala, um hall gigante, isso aqui foi inspirado num hall que tem na Inglaterra, se eu não me engano, e ele imaginou que tinham várias salinhas aqui, com matemáticos, com lousas, fazendo continhas, certo? Eles pegavam essas continhas e jogavam nesses painéis que tem aqui. Aí tem um controlador central que ficava pegando informação num panel e jogando luz e passando para o vizinho usar a informação, então você precisa da informação daqui, do vizinho, você passa para outro lado, e de certa forma fica todo mundo fazendo conta e alguém centralizando e coletando e visualizando o resultado final. Então ele idealizou isso como sendo uma forma de fazer uma fábrica de previsão do tempo e hoje a gente consegue entender que no fundo isso é o conceito de paralelismo, de computação, você divide as tarefas que você tem que fazer em um monte de processadores, cada um faz um pedacinho e você vai controlando isso com alguma métrica centralizada, enfim, tem várias técnicas modernas. Isso aqui foi muito avançado para a época, essa figura aqui, foi uma coisa muito visionária. E daí, funcionou? Não. Corrível, ele gastou muito tempo para fazer o negócio e a predição que ele fez era totalmente absurda, não bateu com a realidade de jeito nenhum, mas é impressionante como o modelo que ele fez estava à frente do seu tempo, era uma coisa realmente impressionante. O motivo pelo qual não funcionou é bem matemático, e bem interessante. A grande questão é como é que eu inicializo um modelo de previsão do tempo, como é que eu inicializo um conjunto de equações dessas. Veja, naquelas figurinhas que eu mostrei com aquelas dinâmicas, a gente tem coisas que estão oscilando em escala bem fina e coisas mais largas, quer dizer, uns ciclonões e umas oscilações pequenas. Se eu inicializo um modelo dentro de umas oscilações rápidas, e eu estou medindo tendências no meu modelo, eu posso sair para um regime totalmente absurdo. Então, eu vou ter o que a gente precisa fazer na inicialização desses modelos, que significa a separação das variedades. Então, o slow manifold e o fast manifold, você precisa separar essas variedades para conseguir, bom, para quem já fez de um vetro diferencial, entende um pouquinho que é variedade, é bem nessa linha. Para você conseguir separar aquilo que é rápido do seu sistema e aquilo que é lento do seu sistema, para inicializar o seu sistema com aquilo que é lento. Porque se você inicializa com aquilo que é rápido, você acaba fugindo muito da solução de interesse. Então, foi um desastre. E o problema era exatamente esse que eu estou comentando, quer dizer, se você sai fazendo tendências a partir da variedade rápida, você acaba escapando para soluções absurdas. Então, hoje a gente entende isso muito bem e a gente faz o que é conhecido como uma moda de inicialização do modelo com modos normais. Você só deixa o modelo começar com informação de larga escala. Depois ele pode gerar coisas de baixa escala. Então, tem um período de inicialização desses modelos que é tipo para ele aquecer, para ele absorver os dados e depois continuar fazendo as simulações. Bom, mas esse não vai ser o tópico central. Vamos avançar na história. Então, não funcionou o que ele fez. Mas aí, em 1939, esse cara, o Rosby, conseguiu mostrar de fato como é que funcionava o sistema de ciclones e anticiclones, como coisas girando a horário e anti-horário, no norte ou no sul. e conseguiu caracterizar matematicamente diversas estruturas que acontecem na atmosfera do ponto de vista formal, matemático e realistas. E definiu o que hoje é conhecido como Rosby Waves, que são as ondas... Bom, uma das ondas mais relevantes para fenômenos atmosféricos. E aí vem uma coisa que é interessante, quer dizer, para quem já estudou um pouquinho de EDP, equações diferenciais parciais, a atmosfera é um sistema dinâmico de equações diferenciais parciais fortemente hiperbólico. O que significa isso? Ele é dominado por ondas. Então, esse tipo de onda, que virou capa da Time Magazine, é uma das ondas mais relevantes para a previsão do tempo. Mas lembra, aqui ainda não tinha computador. Aí, em 1946, foi lançado em Princeton esse programa de meteorologia e aqui vem uma coisa que eu quero destacar da matemática aplicada. Esse programa foi um programa que ele precisou, para ser de sucesso, de uma forte interdisciplinaridade. Em que sentido? Ele precisou de gente de computação para lidar com o primeiro, um dos primeiros supercomputadores, o ENIAC. Foi lançado, e um dos primeiros testes para esse computador foi justamente previsão do tempo. Ele precisou de matemáticos, toda a parte de computação por trás, desculpa, de matemática, por trás de formulação, das equações, dos métodos numéricos, e tudo mais. Precisava de bastante desenvolvimento. E toda a parte de meteorologia, de interpretação de se aquilo que a gente está fazendo faz sentido ou não. Então, isso aqui foi um programa bem interdisciplinar, liderado pelo famoso Von Neumann. E isso aqui, está aqui uma foto do ENIAC, o primeiro supercomputador, e isso gerou o primeiro modelo de previsão do tempo numérico feito num computador razoável. E o que era esse primeiro modelo de previsão do tempo? Era exatamente aquele modelinho inicial que eu comentei para vocês no começo. Era simplesmente uma simulação de que quando eu tenho um ciclone e ele está se movendo a norte, ele ganha ou perde vorticidade, seguindo essa lei de conservação, e com isso, só com essa equaçãozinha que foi o que eles implementaram, já foi possível representar uma série de fenômenos atmosféricos, em particular o jet stream, quer dizer, a corrente de jato, que é uma das correntes atmosféricas que modula boa parte do que acontece no tempo e na previsão do tempo. Então, por exemplo, quando a gente fala que tem uma frente fria vindo, normalmente é porque esse jet stream que está aqui embaixo para a gente, tem um ao norte e um ao sul, é porque ele desceu, então, por exemplo, isso aqui é bem característico de que vai entrar alguma zona de frente fria aqui nos Estados Unidos, Canadá. Então, esse tipo de equação super simples já foi suficiente para eles conseguirem fazer previsões realistas. E, de novo, o que eles fizeram foi uma previsão para os Estados Unidos, ladrilhando, colocando pontinhos aqui e fazendo uma previsão. O ENIAC, ele demorou 24 horas de cômputo para fazer 24 horas de computação. É óbvio que terminado esse cômputo já tinha acontecido o que eles tinham predito, então, eles puderam comparar e ver se isso era bom ou não, tá? E é lógico, depois, quando o computador foi melhorando, essas previsões começaram a melhorar também. Tá bom. Então, agora a gente chega no computador existe e a gente quer fazer previsão do tempo. Aí você tem aquele boom de todo mundo falar, opa, isso aqui vai ser algo importante, principalmente porque previsão do tempo é uma coisa que afeta em diversos níveis da sociedade, desde econômico para agricultura, questão de catástrofes, né? Quer dizer, é algo que impacta em diversos sentidos da sociedade, então você tem um boom de países e grupos tentando fazer modelos de previsão do tempo, tá? E isso vai aparecer aqui nessa década de 50. E só na década de 60 que a gente ganhou conhecimento suficiente dessa parte de separação das variedades lenta e rápida, bem matemático mesmo, suficiente para poder voltar lá atrás no modelo do Richardson de 22, opa, a matemática agora evoluiu o suficiente para a gente conseguir voltar nas equações primitivas e fazer os primeiros modelos de previsão do tempo com inicialização razoável, tá? E é justamente nessa época também que a modelagem de clima, de mudanças climáticas começa, tá? Quem viu aí o prêmio Nobel de física, o prêmio Nobel foi um dos destaques, foi sistemas complexos e um dos caras que estava lá é justamente um dos precursores de interações não lineares entre ondas atmosféricas, na verdade ele trabalha com oceânicas, mas é bem parecido com o que acontece na matemática, pelo menos, de ondas atmosféricas que estão relacionadas com essa questão de mudanças climáticas, tá? Tudo bem, então eles conseguiram fazer uns primeiros modelinhos, mas a coisa ficou um pouco complicada, porque começou a ter uns problemas computacionais, como é que eu lido com não-linearidade, como é que eu lido com o polo, então logo aqui, logo depois começa aquela história do Lorentz e caos, né? Então, quer dizer, você percebe que o atmosfera globalmente acoplado, o que acontece num lugar do globo influencia o que acontece lá do outro, né? É um sistema dinâmico caótico, e então como é que eu lido? Eu quero fazer uma previsão, então eu vou precisar fazer uma previsão para a esfera inteira, né? Não é nem uma esfera, mas a gente aproxima a Terra como uma esfera, e essa aproximação é bem razoável. Mas o que acontece é que eu preciso modelar a atmosfera como um todo, tá? Eu não posso ficar só fazendo quadradinhos que nem eles estavam fazendo nos primeiros modelos. Então, como é que eu lido com o polo? Tá? Eu não consigo mais ladrilhar quadradinho, né? Como é que eu assimilo dados? Diversos problemas, tá? Então, vamos olhar as primeiras soluções, e agora a gente vai chegar num caminho que a gente vai, primeiro eu vou mostrar, quer dizer, o que que são os modelos de previsão do tempo atuais, e depois vou mostrar a linha de pesquisa que eu trabalho mais, que são os modelos de previsão do tempo modernos, quer dizer, o que que tem de matemática aí que avançou em termos de fazer a nova geração de modelos de previsão do tempo, tá? Então, então lá atrás, quer dizer, qual que era o jeito mais fácil da gente tentar resolver isso, aquelas equações numericamente? Então, pega a esfera, põe coordenadas geográficas, latitude e longitude, tem um monte de quadradinho, e me viro pra lidar com esse problema do polo. Vamos ver. Por que que isso é um problema? Então, quem fez análise numérica já, quer dizer, estudou um pouquinho de métodos numéricos pra equações diferenciais, sabe que tem uma relação, quer dizer, quanto menor for o meu dx, meu delta x, meu espaçamento horizontal, menor tem que ser o meu delta t se eu tiver usando diferenças finitas, por exemplo, explícitas, tá? Quer dizer, se eu tiver avançando passo a passo de forma explícita, que o passo futuro só depende do que tem no anterior, tá? Isso é conhecido como uma condição de CFL. É uma condição bem clássica. Então, o que acontecia é que quando eu punho o polo, eu ia precisar de um delta t muito pequenininho, e isso fica muito cabe de rodar no computador. E aí, um dos jeitos que eles resolveram isso foi assim, olha, ao invés de usar euleriano, então, euleriano é quando eu tenho uma parcela de fluido, e eu observo, fico observando as coisas passarem por essa parcela, desculpa, eu tenho um quadradinho, e fico vendo o fluido passar dentro desse quadradinho. entrando e saindo, tá? Ou eu posso ter o ponto de vista lagrangiano, onde eu sento em cima de uma parcela de fluido e vou me deslocando com essa parcela, tá? Então, eles resolveram esse problema do polo fazendo o seguinte, eles vão fazer uma coisa semi-lagrangiana, que acompanha as parcelas de fluido por um certo tempo, depois remapeia, por isso que ela é semi, e semi-implícito. O que significa isso? As ondas mais rápidas da atmosfera, que são ondas inerciais de gravidade, tá? Eu vou resolvê-las implicitamente, porque daí eu não tenho mais essa condição CFL imposta, tá? Então, isso aqui gerou, por exemplo, hoje, o modelo que o Centro Inglês de Previsão do Tempo usa é um modelo muito preciso, excelente, que faz previsão no tempo, faz modelagem climática, que usa exatamente isso, tá? Ladrilha a esfera com coordenadas geográficas e faz uma coisa semi-lagrangiana, semi-implícita, tá? Ok. Então, isso é uma das abordagens. Mas aí, na década de 60 e 70, surgiu uma outra abordagem com foco bem matemático, que é o seguinte, ao invés da gente resolver isso no espaço físico, ou seja, resolver as equações tomando diferenças aqui, variações de Δx, Δt no espaço, a ideia que surgiu foi o seguinte, bom, vamos fazer isso em espaço espectral. O que significa isso? Vamos converter esses campos físicos para um domínio de frequência e números de onda, quer dizer, vamos converter isso, no caso, como eu tomo na esfera, o mais adequado é trabalhar com harmônicos esféricos, então, eu uso essa base de funções aqui, tá? Que são, basicamente, séries de Fourier ao longo de linhas de latitude constante e polinômios de legendre em linhas de longitude constante, tá? Então, essa aqui define o que a gente conhece como harmônicos esféricos, tá? E aí, a ideia é escrever esses campos como harmônicos esféricos e tentar calcular aquelas derivadas agora no espaço espectral, que costuma ficar mais fácil, quer dizer, a derivada de uma coisa de Fourier é, bom, é mais fácil, é simplesmente uma multiplicação, se transforma em uma multiplicação, quer dizer, a base de Fourier é uma autofunção do operador derivada, dependendo do domínio que a gente está. Nesse caso, vai acontecer isso, tá? E isso revolucionou a previsão do tempo, tá? Então, a hora que eles colocaram em prática esse método que é pseudo-espectral, é porque algumas contas eu ainda tenho que fazer no espaço físico, mas boa parte das contas vai para o espaço espectral, tá? E isso, de fato, revolucionou, ficou bem mais barato fazer, ou rodar um modelo de previsão do tempo para ele fazer a predição antes daquilo acontecer, tá? E é muito preciso, tá? Então, atualmente, o modelo de previsão do tempo operacional do Brasil, que é rodado no INPE, no CPTEC, usa exatamente isso, usa essa técnica espectral, tá? O que é conhecido como o melhor modelo de previsão do tempo do mundo, que é o modelo europeu, é aquele que eu mostrei no começo da apresentação. Aquela simulação de previsão que eu mostrei para vocês no começo, mostrando aquela baixa e aquela alta chegando, foi justamente rodada com esse modelo aqui, tá? E eles têm uma história, quer dizer, começaram com esse modelo lá em 83 e foram desenvolvendo isso e hoje estão com um modelo bem sofisticado, já com resolução, quer dizer, o que significa resolução? o quanto que eu consigo representar em cada quadradinho equivalente ao que seria um quadradinho desse modelo do globo inteiro de perto de um quilômetro, tá? Como se eu pegasse o globo inteiro, fizesse quadradinhos de um quilômetro e resolvesse isso globalmente, acopladamente, para fazer, para analisar a previsão dos ventos, pressão e tudo mais, tá? Então isso aqui é uma demanda computacional fortíssimo e no centro europeu eles têm o que a gente diz que é o melhor modelo de previsão do tempo do mundo atual, tá? Então isso é o que a gente fala que é o estado da arte, tá? Mas aí o que aconteceu? O que aconteceu é que os computadores, eles pararam de gerar processadores mais rápidos, tá? Então durante muito tempo, quer dizer, você esperava um ano e o processador gerava, saía um processador que era duas vezes mais rápido do que o anterior. Só que os processadores, a gente está chegando num limite que o transistor já está quase do tamanho de uns três ou quatro átomos de silício, tá? Então a gente não consegue fazer processadores muito mais rápido, esse avanço diminuiu muito. Então como que a gente faz para ficar mais rápido do ponto de vista computacional? A gente põe mais processadores, tá? Então as máquinas, os supercomputadores modernos hoje, eles dependem fortemente de multiprocessamento, de paralelismo de operações, tá? E aí que vem o problema, porque aquele método dos ingleses de diferenças finitas vai ter problema lá de comunicação nos polos, aquele polo lá gera um gargalo de comunicação nesses supercomputadores que fica inviável. Se eu tiver uma coisa semi-implícita, ou seja, ter que resolver um sistema linear global, tá? Ou eu tiver que fazer essa transformada espectral de harmônicos esféricos que exige uma transformação global, isso exige com que cada processador se comunique com todos os outros processadores do computador. E se eu tenho milhões de processadores, isso gera um custo de comunicação altíssimo e torna inviável esse tipo de modelo. então o que acontece é que para a gente melhorar disso a gente tem que abandonar métodos espectrais ou abandonar aquela malha geográfica que tem o problema dos polos ali, tá? Porque senão eu não consigo aumentar a resolução do meu modelo e continuar fazendo previsão, hoje em dia uma previsão tem que rodar em uma hora, uma hora assim, do relógio que a gente está vendo na parede, que a gente fala o wall clock time, tá? Ele roda em uma hora para fazer previsão para 10 dias. É o que é aceitável para a gente. Por quê? Porque a gente fica rodando isso a cada uma hora a gente fica rodando tudo de novo, tudo de novo. Então a gente sempre tem uma previsão para 10 dias atual, mais atual possível. Então, qual que foi a solução que lá pela década de 2000 ganhou força e começou uma série de pesquisas em cima disso? A solução foi a seguinte, olha, a gente tem que abandonar a espectral, tem que abandonar aquele tipo de malha. E aí começam a aparecer diversas opções. Então você pode fazer ladrilhar a esfera com triângulos, isso foi o que a Alemanha fez, o modelo atual de previsão do tempo da Alemanha é ladrilhado em triângulos. Tem vários problemas isso e vários desafios. Você pode fazer ladrilhar ele, pegar um cubo e estufar o cubo para formar bem parecido com uma bola de bôlei. Foi isso que os Estados Unidos migraram agora em 2019, então atualmente o modelo de previsão do tempo operacional dos Estados Unidos é esse FV3, que usa esse tipo de malha. O modelo da Marinha, que é esse aqui, usa isso aqui. E um dos modelos famosos de clima, esse CAN-SI, também usa esse tipo de malha. Os canadenses foram para uma coisa mais bola de tênis, que é essa malha Yin-Yang, que pega dois planos e coloca. Os matemáticos de plantão já conseguem enxergar aqui os desafios que a gente vai ter aqui, que você tem uma sobreposição de domínios, então como é que eu vou resolver a equação diferencial agora nessa sobreposição, então tem uns desafios bem interessantes aqui. O Centro Europeu está caminhando para coisas que, assim, eles são bem conservadores, então eles estão caminhando para coisas intermediárias, são malhas meio triangulares, mas que ainda preservam linhas de latitude, ou essa malha reduzida que também preservam linhas de latitude, e estão caminhando para isso. E, bom, no Brasil a gente ainda está definindo, eu faço parte do comitê designado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e o INPE de decisão sobre o que vai ser o próximo modelo de previsão do tempo brasileiro, mas tem grandes chances de a gente caminhar para um modelo que tem mais cara de bola de futebol ou talvez esse aqui. E eu tenho trabalhado nos últimos anos bastante com esse tipo de ladrilhamento da esfera. Então, o que a gente faz? Aqui no fundo a gente pega e define o conceito de células de Voronoi. O que é isso? A gente põe um monte de pontos na esfera e aí define células poligonais e essas celulinhas elas definem uma região aqui que qualquer ponto nessa região está mais perto desse pontinho central do que qualquer outro pontinho. Então, aqui são todos os pontos próximos desse aqui. Aqui, essas células são todos os pontos próximos desse daqui. E assim sucessivamente. Isso define o que a gente chama de uma malha de Voronoi para a esfera que são formadas por, em geral, hexágonos e pentágonos ou às vezes até hitágonos. Então, eu vou falar um pouquinho agora nos dez minutinhos que falta aqui de palestra eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas mais modernas que têm surgido para resolver o problema das equações nesse tipo de malha. Ok, então, esse é o domínio físico. Como é que a gente pega o domínio físico que é a esfera ladrilha ela para a gente poder resolver ele numericamente. Agora, tem o domínio das equações que eu vou resolver. E a gente já viu alguns desses termos aparecerem por aqui. Então, lá, as equações da vorticidade barotrópica que foi o que foi usado no primeiro modelo de previsão do tempo. As equações primitivas que é o que é usado hoje no modelo de previsão do tempo brasileiro, por exemplo. Modelos não hidrostáticos, isso é o que o modelo europeu usa, ele permite aceleração vertical. Isso tudo são simplificações das equações de Navier e Stokes tridimensionais. Boa parte do que eu vou discutir aqui vai estar numa interface entre equações primitivas e algo bidimensional das equações de vorticidade barotrópica que é o que é conhecido como equações de água rasa. Então, são equações bidimensionais, quer dizer, elas estão na esfera, mas elas não têm profundidade, elas são integradas na vertical, mas que elas já representam boa parte dos fenômenos atmosféricos relevantes. Então, elas são bastante usadas do ponto de vista matemático para entender tanto métodos numéricos como questões físicas mesmo, comportamento de fenômenos atmosféricos. Mas o objetivo de longo prazo é a gente resolver essas equações de Euler compressíveis, que são uma simplificação da equação de navio Stokes no regime onde eu não tenho viscosidade. É um conjunto de equações que tem essa cara aqui que é o sonho de consumo. Com esse tipo de equação, a gente seria capaz de, por exemplo, capturar explicitamente fenômenos convertivos, nuvens se formando e coisas assim. Só que para isso eu preciso em resolução muito alta, então eu preciso pensar que eu tenho que ir para aquelas malhas diferentes para eu poder jogar isso num supercomputador, então tem toda uma cascata de coisas, quer dizer, para eu fazer uma modelagem melhor, para eu usar uma equação mais sofisticada, eu vou precisar de uma resolução muito alta, se eu preciso de uma resolução muito alta, eu vou precisar de um computador muito poderoso e para eu usar esse computador muito poderoso eu preciso de uma metodologia numérica que esteja adaptada para esse supercomputador poderoso. Então esse é o panorama e eu espero que dê para perceber o quão interdisciplinar isso acaba tendo que ser, porque uma pessoa sozinha não consegue trabalhar em todos esses, em profundidade, em todos esses níveis. Esse modelo intermediário, eu vou passar meio rapidinho, mas deixo os slides para quem quiser dar uma olhada, quer dizer, para a gente gerar esse modelo de água rasa, a gente basicamente integra as equações primitivas na vertical e assume que tem uma superfície livre, como se a gente estivesse fazendo uma simulação de um lago, onde a gente considera só a superfície de cima do lago. A dedução não é muito complicada, e o que a gente conclui é que a gente chega em duas equações, vai ser uma equação que vai ser de momento, que rege como que o vento varia, e uma equação de continuidade, que é como aquela altura varia. agora a minha pressão passa a ser definida por essa altura aqui. Isso define o que são essas equações de água rasa, que elas estão escritas em um jeito bem particular, tão válidas para a esfera, então esses aqui são operadores atuando no plano tangente da esfera. Então aqui o campo de vento é tridimensional, mas eu sempre enxergo ele como tangente à esfera. E a parte adjecutiva, isso vai ser importante daqui a alguns minutinhos, a parte adjecutiva, que é o que a gente está acostumado das equações de Navier-Stokes, que normalmente tem uma cara assim, foi escrita numa forma de vorticidade e energia cinética. Por que isso? Porque, em geral, quando eu quero trabalhar com modelos de previsão do tempo ou de clima, eu estou muito preocupado em propriedades conservativas. Então, por exemplo, conservação de instrofia, que é o quadrado da vorticidade, a integral do quadrado da vorticidade. ou conservação de energia total. E derivar métodos numéricos com as equações escritas desse jeito, métodos numéricos conservativos, é mais fácil. Então, por isso que a gente costuma escrever as equações com essa formulação, usando essa propriedade de cálculo. E, assim, o que acontece é que, para a gente conseguir resolver, então, por exemplo, essas equações aqui, que são simplificações, do problema original, numa malha como essa, começam a aparecer diversos desafios. Então, a discretização dos operadores já deixa de ser uma coisa trivial, eu não consigo fazer simplesmente um delta variável, delta x, delta y, de forma trivial, principalmente, se eu quiser considerar restrições que a meteorologia costuma impor, de conservação, por exemplo, ou de representação de certos tipos de onda, e sempre pensando que eu preciso ser uma coisa escalável, o que significa isso. Seja lá for o método que eu vou colocar, eu quero que ele consiga rodar num supercomputador com milhões de processadores. Então, isso gerou um desafio que até hoje tem problemas em aberto nisso, gigantes, foi resolvido para malha latitude e longitude, só que lá não dá para pôr num supercomputador. Então, como é que a gente faz agora para resolver isso para esse tipo de malha? Eu vou focar aqui em esquemas de volumes finitos, esses problemas também aparecem para elementos finitos. Eu vou comentar brevemente algumas coisas que a gente andou passeando. Esse aqui é um exemplo interessante que é o seguinte, você pega um campo de vento só de rotação. O que significa isso? É só um campo de vento que só está indo aqui zonal, só está girando a terra. Então, é um campo bem simples, bem suave. E é um campo que a gente fala que é não divergente. Ele não acumula massa em nenhum lugar e nem solta massa. E se eu calcular o divergente desse campo, que deveria ser zero, porque ele é não divergente, numa malha dessas, eu enxergo a malha. Enxergo uma versão mais grossa da malha. Isso é o que é conhecido como grid imprinting. Então, o que tem acontecido? Esses modelos modernos, eles rodam a previsão do tempo e do nada aparece chuva num lugar que não era para aparecer. E eles vão ver naquele lugar era um pentágono. Era uma célula que estava diferente. Isso é um fenômeno de grid imprinting. Quer dizer, é a malha e a estrutura geométrica influenciando na solução numérica e gerando, você enxerga a malha na sua solução da previsão do tempo. Porque é um problema grave. Um outro problema interessante é que, para eu obter boas propriedades, eu costumo usar o que a gente chama de malha deslocada. O que significa o quê? Eu não armazeno os ventos inteiros, um vetor. Eu armazeno só componentes normais dela. E aí tem todo um problema de como é que eu reconstruo ventos nessas malhas. Então, um dos modelos importantes, que é o modelo americano, o MPAS, Model for Prediction Across Scales, tem esse desafio de como é que a gente faz essas reconstruções e como é que você faz isso de forma apropriada. A própria representação de campos de forma precisa, de operadores de forma precisa, é difícil nessas malhas. então esse modelo de previsão do tempo americano usa um método que é conhecido como TRISC, essa siglinha aqui, que é o que está representado nessa linhazinha vermelha e aqui o que eu estou representando no eixo X é o aumento do número de pontos. Então, aqui eu ponho uma malha de nível 4 que a gente fala e depois 5, 6, então eu vou pondo 4 vezes mais pontos cada vez que eu entro para cá. Essa malha de nível 8, por exemplo, tem 600 mil pontos na esfera. Eu acho que é isso, aproximadamente. Isso. 160 mais ou menos, aqui 600 mil pontos e essa aqui já sobe para 2 milhões de pontos. O que acontece? O erro de discretização das equações no momento, à medida que eu vou refinando a malha, eles aumentam nesse modelo, o que é contraintuitivo com o que a gente espera de análise numérica, a gente quer convergência. Então, esse é um problema super sério que foi percebido e o modelo está funcionando ainda, esse modelo decotado para ser um dos modelos previstos no tempo brasileiros e que a gente está tentando resolver para chegar em coisas que nem esse azulzinho. Isso aqui foi uma proposta que eu fiz que resolve esse problema que saiu no Journal of Computational Physics em 2016. Então, tem toda uma pesquisa para tentar resolver esse tipo de problema. Outros problemas vão aparecer, o fato de a gente usar aquele tipo de representação do termo advectivo dessa forma e separar a energia cinética e porticidade gera termos redundantes, tem uma representação, se eu olhar esse termo vermelhinho com esse termo vermelhinho e fizer essa conta aqui, cálculo básico, fizer essa conta, esses termos se cancelam, esse termo vermelhinho vai cancelar com esse aqui para dar esse aqui. Só que se eu descritizei numericamente nessa forma e nessa forma, não necessariamente o numérico vai fazer esse cancelamento. E isso gera toda uma linha de problemas que são instabilidades numéricas, conhecida como instabilidades de rolling force, que tem impedido boa parte desses modelos de rodar por períodos mais longos. Esses modelos explodem, geram coisas que nem está acontecendo aqui nessa figura e começam a gerar uns ruídos que explodem o modelo e o modelo quebra e acaba tendo por muita difusão nesses modelos para eles funcionarem. Mas tem que lembrar que o modelo do previsão do tempo é inerentemente conservativo, ele tem propriedade de conservar a energia. Então, eu não gostaria que eu tivesse que colocar difusão para eliminar esse tipo de instabilidade. Então, para fechar, quer dizer, o que está acontecendo na área? Então, primeiro era para deixar, vamos passar um recado que é uma área riquíssima e que está vivendo uma transformação e que tem muitos desafios, muitos problemas em aberto. Então, por exemplo, agora a gente tem trabalhado com gerar malhas e discretizações para conseguir fazer um modelo de previsão do tempo que represente bem a previsão do tempo no Brasil. E um dos desafios é os Andes. Então, os Andes formam uma barreira e vários fenômenos meteorológicos são influenciados pelos Andes. Mas eles têm mais ou menos 100 quilômetros de largura, eles são super fininhos. E os modelos de previsão do tempo, nenhum modelo de previsão do tempo atual no mundo representa bem os Andes. Então, a gente está tentando fazer modelos que começam a explorar coisas mais sofisticadas que nesse tipo de malha, só que aí é óbvio que os problemas matemáticos vão surgindo do ponto de vista de análise numérica e problemas computacionais são grandes e aí você precisa tratar com esse tipo de coisa. E isso que eu falei é a pontinha do iceberg. E quem que é o iceberg inteiro? Então, tudo isso que eu discuti tem a ver com o que a gente chama de dinâmica do modelo, que é a resolução das equações de Euler ou simplificações da equação de Euler. Para eu completar um modelo de previsão do tempo inteiro, isso é o que a gente chama de core dinâmica, é o núcleo de um modelo do período do tempo, mas para ele pôr ele para funcionar eu preciso pôr ele nesse ciclo aqui, que envolve o que? Pegar dados, fazer aquela questão de inicialização, que é separar variedades lentas, rápidas, coisas desse tipo, para inicializar o modelo. Esse modelo vai receber forcentes, por exemplo, radiação solar, toda a questão de vegetação, de umidade, de características do solo, então tem toda essa parte de parametrizações, são coisas que a gente não consegue representar, que são subgrade, são fenômenos que acontecem em escala menor do que um quilômetro, que dez quilômetros, que a gente precisa representar de alguma forma no modelo. E tem o acoplamento, tá? O que é o acoplamento? Como é que esse modelo interage com o modelo oceânico? Curiosamente, o modelo oceânico é muito parecido, a dinâmica é muito parecida com a atmosfera, muda as condições de fronteira, mas são fluidos dominantemente hiperbólicos e tudo mais. Então, para eu fazer um modelo climático, por exemplo, eu preciso acoplar o modelo oceânico com o atmosférico. E mais, eu preciso acoplar com o modelo de terra, com o modelo de gelo, tá? E cada um deles é um modelão completo deles. Então, eu acoplo um monte desses modelos para poder fazer, por exemplo, um Earth System Model, um modelo que representa a Terra como um todo, tá? Então, tem esse acoplamento aqui, que tem que entrar, tem que entrar informação sobre os oceanos, sobre a Terra, e isso vai gerar uma previsão do tempo. Essa previsão, ela é retroalimentada para ser combinada com os dados, e ela é usada nessa questão de inicialização. Então, isso aqui é um processo que essa informação volta para ser combinada junto com os dados para fazer uma inicialização e fazer esse ciclo, tá? Então, quer dizer, o que eu discuti aqui é mais esse quadradinho azulzinho aqui, que é o que a gente chama de núcleo dos modelos climáticos ou de previsão do tempo, tá? E é isso que eu tinha planejado, espero que tenha sido minimamente divertido e interessante, tá? No meu site tem mais informações a respeito, e agradecer, enfim, um monte de gente que trabalhou comigo, mas nem vou colocar aqui todo mundo e as bolsas, Que financiamento que é importante para a gente. Obrigado. Muito obrigado, professor Pedro, foi uma ótima palestra, é muito ilustrativa mesmo. Da plateia, chegou uma pergunta do William Velasco e ele diz assim, boa tarde, professor, se algum desses modelos faz uso de redes neurais ou de machine learning? Excelente pergunta. Então, o que está acontecendo? Redes neurais, machine learning, quer dizer, está ganhando força em diversas áreas e é óbvio que nessa área começaram tentativas também. As primeiras conclusões que têm surgido é que essas redes neurais sozinhas não conseguem fazer esse tipo de previsão, então, ficam muito ruins, não tem nada razoável nisso, mas tem uma classe de métodos de machine learning que são chamados de physics informed neural networks, é o PIM, physics informed neural networks, P-I-N-N, tá? O que que é isso? É uma rede neural que você acopla um modelo de equações diferencial nele, então, você não dá tanta liberdade na rede neural, ela tem que seguir alguns PCs físicos, tá? Isso, não tem nada ainda de sucesso nisso, mas já mostra que é um dos caminhos que eu acho que vai, talvez, trazer alguma coisa interessante para fazer simulações e previsões desse tipo. Tem também uma outra pergunta do nosso colega aqui do departamento, Paul Krauss, ele diz, boa tarde, professor, poderia falar um pouco sobre elementos espectrais diz que consegue capturar o choque, tal como nuvens e também a geometria, o relevo. Legal, boa pergunta. Então, o que acontece? Dentro do nosso panorama aqui de malhas, quer dizer, elementos espectrais, o que a gente faz basicamente é, a gente vai dentro de um quadradinho desses, a gente vai fazer uma representação espectral de alta ordem, em geral usando polinômios, tá? Então, a gente faz uma representação de alta ordem dentro de um quadradinho desses, tá? É muito mais difícil fazer isso em malhas que nem essas poligonais. Em triângulo é possível também, mas isso é mais adequado para esse tipo de malha cubada. Então, você faz uma representação de alta ordem. Quando você faz uma representação de alta ordem, dependendo do jeito que você constrói isso, você permite com que não necessariamente descontinuidade, mas gradientes fortes sejam muito bem representados, tá? coisas que, às vezes, métodos de volumes finitos de baixa ordem, que é o que é usado aqui, às vezes não representam, porque suaviza muito, tá? Então, de fato, esses métodos de elementos espectrais, que é o que é usado, por exemplo, nesse KMSI, que é Spectral Elements aqui, tá? Tem uma característica bem legal de representação disso. Qual que é o problema? Ele é muito caro, tá? Então, ele não tem se mostrado adequado para fazer previsão do tempo, porque você não consegue cumprir aquela janelinha de previsão do tempo e de modelar antes do tempo acontecer, tá? Então, você tem esse balanço, quer dizer, para clima, quando eu vou fazer um estudo que eu não preciso saber, quer dizer, eu vou fazer previsão daqui a 100 anos, né? Quer dizer, não vai acontecer os 100 anos, tudo bem, ele é caro, eu consigo pôr ele no supercomputador e esperar ele rodar, mas para previsão do tempo não dá. Então, tem essa dualidade aí. Tá bom? Professor, também, assim, eu, ao longo dessa palestra, fui me perguntando coisas, logo no começo, você falou sobre a conservação da vorticidade, né? Que, conforme você vai andando, e isso parece uma coisa que é simétrica, tanto faz você ir para o hemisfério norte e para o sul, mas a gente vê que tem uma certa assimetria, pelo menos a gente percebe entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, por exemplo, naquela região do Caríbe, ou da costa do Golfo do México, lá você vê quase que mensalmente, falando que vai ter um furacão de ordens catastróficas, enquanto, por exemplo, se você pegar o simétrico lá, trópico de câncer, então seria aqui perto de São Paulo, você não vê no litoral paulista uma condição semelhante ao Caríbe ou ao litoral sul dos Estados Unidos. Perfeito. Esse tipo de modelinho de vorticidade barotrópica, ele é muito simplificado e ele é bom para representar fenômenos de larguíssima escala, o que significa isso? A largura de 500 quilômetros, entendeu? Então, por exemplo, isso aqui você não usa para representar um furacão. Então, esses fenômenos mais localizados, isso aqui não funciona. E apesar de ter uma aparente simetria, ele tem uma dinâmica bem diversa. É óbvio que nesse modelinho, se você rodar esse modelinho com uma condição inicial simétrica, ele vai se preservar simétrico. Mas, em geral, as condições impostas de interação entre essas coisas vão quebrar a simetria. E uma coisa que quebra a simetria, que é legal, é o que acontece no Equador. Então, esse é o Equador físico, mas o Equador meteorológico, se você olhar... Deixa eu ver se eu tenho uma figurinha aqui que mostra... Aqui. Aqui dá para ver mais ou menos. No Equador, em geral, tem um monte de nuvem. E se a gente olhar, a linha desse monte de nuvem, que seria o Equador meteorológico, não segue o Equador físico. Então, ele tem um balanço da termodinâmica, da dinâmica, que quebra essa simetria. Então, e por que isso? Isso tem a ver com a interação com o oceano e terra, quer dizer, a distribuição de massa e água no hemisfério norte é bem diferente do hemisfério sul. Então, as trocas de coisas que vão acontecendo, que são as forçantes do modelo, quer dizer, se você tem mais oceano, você está mais frio, mais quente, mais floresta, por exemplo, menos floresta, mais deserto, você gera mais fluxos ascendentes, descendentes, e isso altera a dinâmica que quebra essa simetria ao todo. Quer dizer, a terra não é simétrica. Então, aí quando você vai para modelos mais sofisticados que capturam essa simetria, isso aparece. Por certo. E uma última pergunta que eu também me fiz a hora que você falou sobre a questão da altura, porque você vai passar de um modelo tridimensional para um bidimensional, então você faz uma equação tipo água rasa, aí você vai ter uma superfície livre. Na prática, qual é a altura desse modelo? Qual que é a altura da superfície livre em relação ao solo? Mais ou menos seguindo essa noção da troposfera, né? Então, isso vai girar em torno de... Cadê a figurinha aqui inicial? Isso, em torno de 10 quilômetros. Por que isso faz sentido, né? Penso raiva até a troposfera é 6 mil quilômetros, tá? Então, se a gente olhar, a espessurinha que tem a atmosfera é uma folha de tão fino que é, tem 10 quilômetros dentro de uma coisa de 6 mil quilômetros. Então, é superfino. Então, esses modelos que integram a troposfera, eles já dão uma dinâmica bem razoável do que está acontecendo horizontalmente, desses ciclones e coisas assim, já é bem razoável o tipo de representação que ele faz. Então, dentro dessa linha, o Paul Krause faz uma nova pergunta, diferenças finitas têm dificuldades em representar relevo. Elementos finitos precisa de alta resolução para representar choque. Qual será a escolha do CPTEC? É, excelente pergunta. Então, atualmente, o CPTEC está em dúvida entre duas formulações, tá? Elementos finitos e elementos espectrais que foi uma coisa que foi discutida, mas que se tornou muito caro e eles acabaram desistindo de avançar nessa linha. Então, hoje, o que está em discussão são duas formulações. É uma formulação nem de diferenças finitas, nem de elementos espectrais, mas sim de volumes finitos, tá? Volumes finitos pegam um pouco de cada coisa, de diferenças e de elementos finitos. Então, a gente faz uma representação polinomial local e representa propriedades de conservação, ou seja, as propriedades são integradas, que é algo similar do que acontece em elementos finitos, tá? Mas os extensos, as regiões, são parecidas com diferenças finitas. Você só usa vizinhos próximos, tá? Então, o que está caminhando no comitê científico da decisão do CPTEC é ou ir para algo na linha do MPAS, que usa volumes finitos em malhas hexagonais, pentagonais, ou volumes finitos nesse tipo de malha, na linha do que o modelo americano FV3, que é o modelo da NASA, no NOAA, tem usado, que faz volumes finitos aqui nesses quadradinhos, tá? Então, de certa forma, a solução, tem toda razão no que você está falando, mas a gente tem que pesar outras coisas também, quer dizer, principalmente a questão do custo computacional e, bom, e aí vão ter outras questões políticas e questões administrativas e que envolvem aí no meio, que também são super chatas, mas que tem que lidar. no TG. Ok, então, mais uma vez, professor Pedro, muito obrigado pela excelente palestra, creio que foi, sim, uma palestra que trouxe muitas informações relevantes, coisas que a gente não sabe, a gente vê todo dia na televisão, passando a televisão do tempo, a gente não sabe a complexidade e a riqueza de detalhes que se tem para chegar a esse ponto. então, com isto, eu gostaria, antes de encerrarmos, que o professor pudesse dar uma palestra aos nossos jovens estudantes, que a maioria do nosso público que está assistindo são alunos de mestrado e doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma palavra final aos estudantes. Não, eu acho que, assim, uma das coisas que eu acho mais importante é o seguinte, os problemas da atualidade estão se tornando cada vez mais complexos, e não dá mais para trabalhar sozinho. Isso é um recado, assim, que é fundamental, entendeu? Quer dizer, para a gente resolver os problemas que a sociedade está demandando, vai exigir gente trabalhando junto e vai exigir matemática, vai exigir matemáticos, mas tem que trabalhar colaborativamente com as outras áreas. Então, esse é um dos primeiros recados. E a outra coisa é que a matemática aplicada e coisas que nem essa que eu estou mostrando, falta gente para trabalhar. Então, no CPTEC, por exemplo, tem uma discussão de que a gente fala, olha, a gente queria construir o modelo, a gente tem dinheiro, vamos receber dinheiro agora para conseguir as coisas, mas a gente não tem mão de obra qualificada, doutores, para trabalhar nisso com essa visão que enxerga bem a matemática, entende que tem um lado computacional que tem que respeitar, certo? E um problema físico para respeitar. Então, é uma área, enfim, riquíssima e incentiva as pessoas que têm interesse a pesquisar mais sobre, não só para a previsão do tempo, mas para outros problemas de matemática aplicada um pouco mais computacionais, que também são riquíssimos do ponto de vista de quantidade de matemática que dá para você fazer e a importância disso para problemas muito complexos. ok, então, então, mais uma vez, eu agradeço a todos pela atenção até esse momento e com isso nós chegamos ao final de mais essa edição do Colóquio de Matemática da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu desejo a todos um ótimo fim de semana e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira às 14 horas. Muito obrigado a todos e tenham um bom o resto de tarde. Obrigado. Até mais.